O Fortnite é um jogo lindo e belo, e todos nós já sabemos disso, mas por trás de seu desenvolvimento acaba passando alguns erros, alguns defeitos que a Epic Games acaba não vendo. E é claro que esses defeitinhos ali são os famosos bugs, alguns que realmente atrapalham a experiência do jogador, onde pode fazer ele perder partidas, e o outro que só serve pra gente dar gargalhada junto com os nossos amigos. E alguns foram tão engraçados que a própria Epic Games fizeram homenagens a eles aqui dentro do jogo. E já que nós estamos falando de homenagem, vamos pra um dos mais recentes, que são os bugs de pneu off-road. Com certeza a maioria aqui já tá sabendo, eles realmente marcaram essa temporada, também é claro com os bugs mais engraçados desse capítulo, até porque o capítulo começou há pouco tempo. Após a atualização que trouxe os raios e os furacões aqui pra dentro do jogo, meio que bugou completamente o sistema de objetos pela ilha. Pra quem não sabe, quando o furacão está passando por algum local, o objeto é desgrudado do chão, e ele vira um objeto que pode ser moldado de lugar. Só que nessa atualização veio um bug que o pneu off-road tava tendo reação a esses objetos, então você podia simplesmente fazer objetos voarem por aí, no meio da partida. Só que deixando esses objetos soltos, uma hora o pessoal ia descobrir que um poste voa, que uma parede dava pra soltar, uma placa daria pra fazer você mesmo tá voando muito distante. Cerca, muita pedra, muitas outras coisas e objetos que não eram pra levantar, levantavam. Até que alguém fez uma pergunta a si mesmo. E se eu jogar esse pneu na estátua do fundação? Acontece isso. A estátua do fundação também era um objeto que tava solto pelo mapa. Sendo assim, você podia simplesmente arremessar a estátua do fundação para algum local muito distante da realidade. Causando um bug, problema de estabilidade, geral, travamentos na hora que a fundação está fazendo sua viagem pelo mapa, a Epic Games foi e correu pra resolver o bug do fundação, porque ele realmente tava travando o jogo da galera, porém, demorou um pouco pra placas, árvores e coisas desse tipo voltarem a ser indestrutíveis. E o vídeo também conseguiu jogar essa estátua do fundação na cabeça de um clima, pra ver o que que acontece. E foi muito engraçado. E foi um bug tão marcante assim, que a Epic Games foi e colocou vários pneus espalhados próximo à estátua do fundação. E isso é uma referência muito clara a esse bug que você arremessava a estátua do fundação para muito longe. Exatamente uma homenagem como aquela do túmulo do cara que caiu pra fora do mapa, ou aquele cara que caiu errado ali na cachoeira. E nessa atualização, a 19.40, a Epic Games foi e fez essa homenagem a esse bug que aconteceu. Mas ainda falando sobre esses pneus, ainda tem um bug que você conseguia embaixo do mapa. E pra baixo dele, sabe? Tipo, no Void. Então, dava pra você ir lá usando o pneu. Aí você ainda tá se perguntando, cara, pneu entrar embaixo do mapa? Como assim? Tipo, você tirou o mapa de lugar? Quase isso. Na Caverna Clandestina, um novo local que tinha chegado recentemente nessa mesma atualização, a Epic Games adicionou ali alguns dutos de ar, que obviamente é um duto de ar, e lá embaixo tem um ventilador. Um negócio ali pra poder ficar refrigerando e jogando o ar pra cima. O problema é que esse ventilador era um objeto, que se você jogasse o pneu, esse ventilador saía por aí, e liberava espaço pra você descer para o centro do mapa. Você descia ali e ficava num Void infinito, numa água. Tinha até foco de peixe, de pesca ali na parte de baixo da ilha, sabe? Na água ali. Tinha como você pescar embaixo do mapa. Pra esse mesmo bug, foi também o qual eu consegui chegar até a estátua do fundação, e entrar dentro do bunker do fundação e descobrir o que que tinha lá dentro. Se você não viu, o card tá na tela. Mas esse ventilador também tinha outro bug. Mas esse não era nada engraçado, pra falar a verdade, foi até um pouquinho engraçado da primeira vez que eu caí lá, mas depois ficou super irritante, que foi no caso, quando você chegou na caverna clandestina, era tudo lindo, belo, maravilhoso, local novo, vamos explorar, vamos aventurar por aí. E tinha um túnel de ventilador, esse mesmo túnel que eu falei lá do bug, então. Ele tava com um som extremamente bugado. E por algum motivo, ele tava muito alto, mas muito alto. Ao ponto de eu tirar o headset toda vez que eu descia pra baixo da caverna clandestina. Se você chega aqui próximo, ele faz o som ensurdecedor no seu ouvido, bem alto. Então eu recomendo que você não venha por aqui. E eu ouvi casos também que teve problemas em televisões e fones de ouvido, consequentemente nos consoles, que passaram por ali, porque o som era tão alto, tão estourado, que acabou estragando e dando defeito em alguns aparelhos. Não sei da veracidade desses assuntos, mas não duvido nada, porque realmente era bem alto. Além desse bug de afetarem os consoles, ainda tinha outro bug que também poderia afetar os consoles da galera. Que no caso é o bug das skins douradas com as armas míticas. Tá, eu sei que esse bug aí não é nada engraçado, travar o videogame da galera não é nada divertido, porém era bem engraçado mesmo, vou ser bem sincero, ver os vídeos do Playstation 4 querendo decolar ao ponto que tava fazendo barulho assim. Eu não sabia se eu tava vendo o vídeo de um Playstation 4 ou do aeroporto de Congonhas, de São Paulo. Por algum motivo, quando você usava um item mítico com alguma skin dourada da temporada 2, sabe aquele que você upava e você desbloqueava os estilos super dourados dela, então, aconteceu efeitos de um console muito zoados. Que o FPS caía pra 1, tipo 1 FPS. Era um PowerPoint. E os videogames ficavam muito malucos, porque era tão pesado que ele não conseguia processar. Normalmente o console entrava ali pra uns 40 FPS, 50, mas cair pra 1 FPS no console não é normal. Pra um PC, talvez, mas no console é bem difícil. Eu realmente espero que nenhum console tenha dado defeito com isso, mas com certeza uma danificada deve ter dado. Sempre acaba perdendo uma vida útil nesses consoles que superaquecem. Mas por falar em bugs que não eram nem tão engraçados, mas sim preocupantes, lá no capítulo 1 existia um bug, que esse bug chamava Balanço do Apocalipse. Pelo nome, você já não quer nem chegar perto, mas agora eu vou te contar a história, você realmente não quer nem logar no dia que esse balanço estiver no jogo. Ou, pra ser mais exato, em vez de Balanço do Apocalipse, se chamar Balanço do Banimento. E agora você começa a entender. Lá no capítulo 1 existia um balanço no parque agradável na Via do Varejo, era em algum parque, e esse balanço tinha uma física, uma física muito bugada. Dava pra você subir em cima desse balanço e realmente dar uma balançada. Mas não é uma balançada do jeito que você tá pensando, meio que o jogo balançava todo bugado e maluco, ao ponto que o jogo entende que você estava usando o cheat e te banindo na mesma hora, permanentemente, apenas por tentar usar um balanço. É normal no Minecraft quando você tá correndo e o mapa para de carregar porque você tá lagado e o servidor te banir por achar que você tá voando? É tipo isso. Só que te banir permanentemente. Tanto que esse balanço tá numa das coisas banidas do Fortnite que provavelmente não vão voltar tão cedo. Também já fiz vídeo sobre, tá no card. Mas bora voltar pra lista de bugs engraçados. E dos que foram muito engraçados, apesar de não afetar na gameplay tanto assim. Um emote no evento da Ariana Grande, aconteceu um bug que... Onde se você usasse um emote, combinado daquelas em dupla, sabe? Por algum motivo parecia que você ia sair voando pelo mapa. O emote ficava mais rápido, mais rápido, mais rápido, bem mais rápido que o normal. E os dois começavam a dançar loucamente. Realmente parecia que ia sair voando pelo mapa. Agora vamos falar sobre bugs que realmente afetavam a gameplay da galera e atrapalhavam. Lá no capítulo 1, quando o jogo foi lançado, com certeza, como o jogo era recém-lançado, tinha muita coisa pra ser refinada, polida, pra realmente o jogo ficar pronto. Não é à toa que o jogo passou por vários anos aí em modo teste. Tinha um bug que quando você era derrubado por um inimigo e ficava esperando o seu amigo te levantar, dava pra você se mover de formas que não deveria enquanto você está derrubado. Normalmente você está derrubado, você fica com a mão na barriga, fica ali deitado no chão e só, só pode andar. Só que por algum motivo no bug você podia pular enquanto estava derrubado. E isso era a coisa que definitivamente deixava esse bug muito engraçado. Também tinha outro bug que quando você era levantado, você ainda continuava na animação de derrubado. Esse realmente atrapalhava a galera, porque, né, imagina. No final da partida, sobrando você e seu amigo e mais um cara, você cai, seu amigo te cura e você fica derrubado. Você não consegue fazer nada. Só que você corria com as mãos no lugar dos pés. Era, tipo, realmente bugada a animação. Isso realmente mexia na mecânica do jogo. Porém, não mexia mais do que o outro bug. Que, no caso, ele mexia sim com a mecânica do jogo, que realmente era super engraçado, que era o bug do jetpack. Lá atrás, quando ele foi lançado no jogo na temporada 4, sempre que a Epic Games lança um item, ele precisa de uma correção, algum tipo de correção. Ou item rebovido algumas horas depois, ou alguma temporada depois, ou uma atualização depois. Mas ele sempre é removido. Pelo menos a maior parte deles são removidos pra corrigir alguma coisinha que ficou faltando. Esse jetpack, quando você aterrissava usando ele, você ainda continuava andando, mas andava torto. Sei lá, parecendo uma aranha. Ou algum outro bicho muito dos torto. E, com certeza, na época, foi um bug que rendeu várias e várias risadas à galera na época. Isso eu tenho certeza. Mas, com certeza, os bugs que mais renderam risada no jogo até hoje foram os objetos ficarem gigantes durante emotes. Sabe aqueles emotes que você usa e ele cria um objeto? Os emotes dos carrinhos, de pipoca, de óculos, de chapéu, de dinheiro. Quando você tava no carrinho de golfe, os carrinhos de golfe foram lançados. Pra algum motivo, quando você usava um emote desse dentro do carrinho, eles ficavam simplesmente gigantes. E não era só pra você que ficava gigante. Pro mapa todo. Todo mundo, de todo mapa, conseguia ver uma guitarra gigante nos céus. Vou ficar se perguntando, cara, isso daí é um player bugado ou é um evento ao vivo? Mas é claro, um bug muito roubado, já com certeza sempre volta e já correu várias vezes esse bug, é de ficar invisível no mapa. Já tivemos várias formas de ficar invisível, infelizmente prejudicando a galera. E recentemente, o modo mais fácil de ficar invisível era usar uma lança-granadas de choque perto de um banheiro químico. Sabe aqueles que dá pra você entrar e esconder? Então, era só fazer isso, basicamente entrar ao mesmo tempo. Como descobrir isso? Não se sabe, mas ao fazer isso, você ficava invisível e só a arma ficava flutuando, dando pra você atirar e tudo mais, dando uma enorme vantagem competitiva pra usar esse bug. Felizmente, a F-Games resolveu. Mas e aí, tem mais bugs que você lembra, você jogou na época, você se divertiu muito com eles? Deixa nos comentários, clica no gostei, se inscreve no canal, apoie o código CASTOROLOJA de itens e tchau!